E aí, galera? Eu já tava vindo pronto pra nossa música, TH. Com Tardidinha, aquela do palco. Pô, pode crer. Acho que dessa equipe aqui só falta o Thiago e o Vinícius cantar, pô. Não é possível que eles não cantaram ainda. Ah, vão cantar naquela do Hexa, se Deus quiser. Quando precisar da segunda voz, me chama. Pera, pera. Pera, pera. Essa notícia é muito importante. Você tá fazendo aula real? Tá, pô. Tá mentindo, velho. Porque os moleques melhoraram muito, tá? A Tardidinha, inclusive, revelou o talento. Porque o Capita e o Neide melhoraram muito durante a Tardidinha. É, se esquece. Pau que é nosso não é, Capita. É, mas eu já tô há dois anos sem, né? Então, assim, deu uma piorada de novo. Então, precisando voltar, graças a Deus, ela vai voltar pra melhorar tudo, entendeu? Tô sem, é. Agora, mas agora, com essa volta, que momento feliz, irmão. Parabéns. Obrigado, obrigado. Primeiro de tudo. Pô, vocês tinham que estar aqui comigo nesse anúncio aqui, porque essa ideia, quando nasceu... Eu já tava atrás lá no palco, lá já. Pô, aquele... Aqui, ó, o cantinho, a ponta é a direita. Eu sei que você gosta de jogar mais pela esquerda, mas aqui na direitinha, aqui, ó. Esse cantinho da direitinha aqui... A direitinha é boa, essa direitinha. Tá louco. A direitinha aqui é nossa, pô. Ô, Chará, ô, Chará. Amigos, fala comigo, Chará. Quando... Quando eu fiquei sabendo que ia parar com a Tardidinha, eu fiquei louco, pô. Pode acontecer isso não, pô. Lembra da última, não? Você conseguiu vir em quantas? Eu acho que foi duas. Mas a última eu peguei três músicas, pô. Eu vim direto do aeroporto, lembra? Chegou tardão, cara. Foi lá no Labum. O Thiago foi? Pô, de parir, pô. Direto, onze horas, foi direto pra aí, cara. Tá maluco, pô? Tem que voltar isso aí. Não. A próxima se chega antes de começar. Já faz a preleção. Com certeza. A gente vai abrir os portões. Aguardo vocês aqui, viu? Beleza, tamo junto. A ansiedade é grande. A ansiedade é grande. Peço. Todo mundo tá feliz. Tamo junto. E eu também tô muito feliz com vocês aí. Inclusive, aproveitar pra dizer... Não preciso nem dizer, né? Mas assim, toda a energia positiva pra vocês todos. Manda um beijo pra todo mundo, pro grupo inteiro. E amanhã estaremos assistindo vocês. É isso. Beijo, Renan. É nóis, capita. Beijo, galera. Boa sorte aí, rapaziada. Parabéns, Té. Tiago, parabéns, irmão. Não deixa sozinho, não, pô. Tô aqui. Não, não deixa sozinho, não, capita. Capitão. Já tá pronto pro mim maior. É mim maior essa música, tá? É mim maior, né? É mim maior. Então, assim, quando você chegar, você fala... Faz um mi maior pra mim aí, por favor.